Pesca Dinâmica na TV, oferecimento Búfalo, nesta marca você pode confiar. Empresa 100% Brasil, Aquaforte, o nome forte em materiais elétricos, hidráulicos e prevenção contra incêndio. Hobby Pesca, pediu, chegou. Acesse pesca.com.br e Pesca Dinâmica, cursos de pesca e pescaria. Aqui realmente você pesca. Olá, tudo bem? Está começando agora o programa do Taqui o Bicho. E hoje, como vocês estão vendo, nós iremos pescar com os caiaques. Uma modalidade de pesca que faz muito bem para a saúde e para a sua alma, porque você vai contemplar a natureza. Nós estamos num riozinho aqui em Canané, que o nosso guia de pesca que nós recomendamos nos trouxe aqui com o barco de apoio. Porque de Canané aqui, vai com o barco aí no mínimo uns 40 minutos. Mas já entramos no rio, já pedalando e remando. Vamos começar hoje a pescaria com os camarãozinhos artificiais, mas também usaremos os plugues. Quando a maré começar a mexer, nós iremos usar os plugues. Quando a maré estiver mais paradinha assim, nós iremos usar os jig heads. Então, vamos dar o primeiro arremesso. Vamos ver que bicho vai dar. E no programa de hoje, você saberá como pescar aqui em Canané. Também conhecerá esse nosso novo parceiro aqui, que é uma fábrica de caiaque conhecida nacionalmente. Por sinal, foi uma das primeiras fábricas de caiaque a produzir esse estilo de caiaque com esse material no Brasil. Então, nós iremos mostrar todos os detalhes e várias dicas e técnicas de pesca para você. E está aqui o bicho. Primeiro peixe do dia. Ai, menininho. Então, não saia da frente da telinha do Pesca Dinâmica. Hoje o programa vai ser o bicho com muitos robalos para você. Vai para a vida. E vamos fazer o seguinte, a maré parece que está começando a querer mexer, já vamos mudar para o plugue. Olha lá. Como eu falei para vocês, a pesca de hoje é variada. Hora com plugues e hora com camarãozinho artificial. Que são os alimentos preferidos do robalo. Peixinhos e também crustáceos. Olha que batida linda. Aqui o bicho. Olha, no plugue. Revezando, olha que legal. O maior peixe, por enquanto, no plugue. Está aqui, olha. Vai para a foto. Olha a isquinha aqui, o detalhe dela. Esca bonita, ela é amarelo chartrause com prata e com detalhe meio azulado, por isso que está pegando. Opa, está aqui o bicho, olha, bem no curvão. Pega com vontade, gente. Gostoso demais, olha. Esse é um flechinha, por isso que ele pegou bem, olha, bem esguio. Está aqui, olha, meu primeiro flecha da pescaria, vai para a foto. Flecha, você briga demais. Esse bicho aqui, centropomos um decimales, chega a 25 quilos. Então, na hora, já pega e solta. Vamos ver se ele está lá de novo. Pescaria com o caiaque é muito tranquila, gente, olha. Olha a natureza. Vou apontar aqui o barco. Olha o remo. Vamos ver se ele segura. O dia amanheceu, caindo o garoa. O sapo cantou no meio da taboa. Pego minha traia e desço para a lagoa. Vou pescar de vara em cima. Testando umas cores novas aí do Maicon. Maicon, manda um abraço para o Maicon lá de Laguna. Criador do camarão ovado. Camarão que mais vende no Brasil hoje. Muita tranqueira. Curva de rio é o local que pega peixe, porque tem muita estrutura. A gente fala que em curva de rio só para a tranqueira, né? Aí é verdade. E peixe também, né? Pegou, viu? Pelo jeito é outro flechinha. Vamos ver. Vamos ver. Uma flechinha por enquanto. Camarãozinho Laguninha. Olho azul. Lindo, hein? Lindo, hein? Deixa eu largar assim bem no rasinho. Olha que legal. Não precisa nem encaixar esse canto, ó. Vamos ver se pegamos outro na sequência. Vara apropriada para roubá-lo. No nosso quadro top técnico, eu vou mostrar as varas que nós estamos utilizando. Tanto para o plug, como para o jig head. Nossa, as porvinhas estão me comendo, ó. Macete aqui, ó. Meia branca, tá? Eu vou pôr a calça dentro aqui, para eles não me comerem a perna. Pá, a roupa devia ser clara, ó. Tá aqui o bicho, olha uma água. Opa, pensei que era menorzinha, maior. Com esse roubalo, que é o maior de todos, nós vamos fazer o seguinte. Os bichos estão me pegando aqui. Então, nós vamos para o nosso breve intervalo de comerciais. Eu vou passar a repelente e nós já voltamos aí, tá? Só para mostrar para vocês o pevinha. Vai lá. Vamos lá, gente. Vamos para o comercial, que eu não estou aguentando os bichos passar o repelente. Pesca dinâmica na TV. Oferecimento Búfalo. Nesta marca, você pode confiar. Empresa 100% Brasil. Na loja virtual da Hobby, você encontra os melhores artigos de pesca. São milhares de produtos a apenas um clique de distância. Pode confiar. Sua pescaria está garantida. Hobby Pesca. Pediu, chegou. Acesse pesca.com.br Se você é lojista do ramo ou se você tem um clube de pesca, um grupo de pesca, você tem que entrar em contato com a dorsal. Essa camisa não é porque eu estou usando, gente. É fantástica. Das camisas que eu já vi no mercado, com certeza, é uma das melhores que existe. E você, além de você ter o padrão teu, você também faz padrões especial a pedido do pessoal, né? Com certeza. A gente pode personalizar com parcerias, com modelos exclusivos para grupos. A gente personaliza com o nome. Faz o que o cliente pedir. A gente garante o melhor preço no melhor produto. Qual que é o telefone? O nosso aqui a gente está no DDD 47 3642 3150. ou pelo nosso e-mail contato arroba dorsalsport.com.br Pesca com conforto e proteção. Pesca com as camisas ou camisetas da Dorsal. Pesca dinâmica na TV. Oferecimento Búfalo. Nesta marca você pode confiar. Empresa 100% Brasil. Ó, tá aqui o bicho, mas foi pro em volta, ó. Tá lá, achei, mas tá ali. Ó, no camarãozinho artificial. Joguei em cima da tranqueira. Aí. Mais um menininho. Ó, esse aqui engoliu, ó. Pevinha, pequenininha, atrevido. Olha que ele botou o camarão, gente. Cara, você vai me dar um trabalho pra tirar? Ah, saiu, vai pra vida. Vamos pegar mais um e vamos para o nosso outro quadro do nosso programa. No meio da tranqueira ali, ó. Ó, pegou. Opa, esse pegou bonito. Só na caidinha. Então, gente. Mais um robalhinho. Esse é um flechinha, né. Então nós vamos para outro quadro do nosso programa após a soltura desse bichinho. Pesca dinâmica. Pesca dinâmica. Flechinha, coisa. Não, esse é um peva. Pensei que era flecha. Já voltou, moleque. Top dicas pesca dinâmica. Vamos falar um pouco desse caiaque que eu estou utilizando. É o caiaque Marlin da caiaque. Por sinal, a caiaque foi uma das primeiras do Brasil a desenvolver esse tipo de caiaque com esse material. É um caiaque muito leve, confortável. Como vocês estão vendo ali, ó. Na frente é uma caixa seca para você pôr roupa, capa de chuva, o que você queira, né. Você controla o leme ali atrás com a tua mão esquerda. E aqui, ó. Você só vai pedalando, ó. Pedala e vai indo, ó. Então eu estou girando aqui. Vocês podem ver o leme lá atrás mexendo. Olha que tranquilidade. Ó, e nós estamos no baixinho aqui. Dá para ver o fundo, ó. E ele passando tranquilo, tranquilo. Então esse é o sistema de pedal da caiaque. É rápido mesmo. É como se fosse uma carretilha. Tem a carretilha 3x1, 5x1, 6x1, 7x1. Essa aqui é quase uma 8x1. Também você pode optar por o sistema de remo. Quando você adquirir esse caiaque, ele já vem com esse remo que tem o para-água aqui, né. Então você não se molha tanto, ó. Aqui você puxa, a água vem aqui e ela para ali, tá. Nos dois lados aqui você pode colocar o remo. Só encaixa aqui, puxa rapidinho. Tanto do lado direito como esquerdo. Então além de ter essa caixa seca na frente, também tem dois compartimentos secos. Aqui no caso eu estou guardando as pilhas no microfone, porque eu sei que fica seco, né. Então tem no meu lado esquerdo e lado direito. Vem também com um, dois, três, quatro suporte para vara fixo. E vem também com esse porta vara frontal, já vem de fábrica. Que você tem várias regulagens para direita e para esquerda. O sistema de banco aqui ó, é bem prático. É com aqueles fechos tipo mochila. A vantagem desse caiaque, a grande vantagem desse caiaque que eu estou achando, é a altura do banco. Você não fica com o pé para cima pedalando, você fica com o pé mais para baixo. Não vai te doer tantas pernas. É um caiaque bem estável. Eu tenho mais de 100 quilos. Você vê, eu pesco tranquilamente de pé. E até 150 quilos de peso você pode usar, né. Então tá aí pessoal. Se você quiser adquirir esse caiaque, é só entrar em contato no site aí embaixo. E se informar qual loja de pesca mais próximo da sua cidade, ok. Esse caiaque eu uso e recomendo. Ó, pegou. Que divertido essa pescaria gente. Olha aqui ó, só tric mais, só tric bom ó. Voltamos no nosso outro quadro. E vai para a vida, robalinho. Ó, tudo marcadinho aqui. Alguns peixes estão... Deve ter flechão querendo comer eles, né. Varinha especial, quer ver ó. Só que enrosca muito. Vamos passar para cima daquele pau lá. Ó, quando passa ali, ele já bate. Ó, já pegou. É brincadeira, é covardia gente. Aumentando o tamanho do piaco. Vai lá. Todo mundo diz que é pescador, que é isso, aquilo. Vamos ver se é pescador, né. Vamos fazer uma pergunta para você. Vamos ver se você sabe. Quem que inventou o anzol? Deixa eu te dar 5 minutinhos para você responder. Enquanto eu vou ajeitando aqui ó. Passou os 5 minutinhos. O que que você acha? O norueguês? O português? O espanhol? Então quem inventou o anzol foi o português. Só que o norueguês chegou lá e entortou ele. O português fez reto. Ó lá. Pegou. Na caída. Mais um menino gente. Ó. Hoje o programa é dos tricks para avaliar. Mas o que importante é estar pescando. Vai lá. Então aqui você joga aqui. Daí você pega. Arremessa ali. Tem que passar em cima daquela árvore caída. Daí você deixa afundar um pouquinho. Ó gente. A maré está parada. Então você tem que usar o jig head mais leve possível. E dá só um pouquinho ó. Eu acho que devo ter um camarãozinho só com anzol. Vamos ver se conseguir arremessar. Daí vocês vão ver os ataques ali ó. Vamos tentar mais uma vez com o jig head. Vou pôr um camarãozinho só com anzol. Sem peso. É ruim de arremessar. Tem que mudar a posição. Deixa eu ver se eu acho aqui ó. Só o anzol. Eu tinha um camarão. Aqui ó. Camarãozinho só com anzol. É ruim de arremessar. Mas vamos ver. Diz o nosso guia aí. Que nos trouxe aqui. Que está aí no barco de apoio. Que aqui ó. O pesqueiro bom. É na virada. Na enchente né. Olha aqui ó. Que que eu fiz. Eu tirei. Eu coloquei um anzol. De minhoca artificial. O número 1. Vamos ver. Ó. Já pegou. Que lindo ataque gente. Que lindo ataque. Só anzol. Sem jig head. Olha aqui ó. Vamos tirar uns 10 aqui. E já vamos encerrar o programa ó. Sem jig head aqui ó. Anzolzinho. Próprio para minhoca artificial. Vamos de novo. Tá ali ó. É ruim de arremessar. Mais um menino gente. Brincadeira. Sem chumbo. Sem nada, nada, nada. Olha aqui ó. Camarão laguninha matando a pau. Então tá aumentando o tamanho. Então tá aqui ó. Agora. Pra você que não acredita. Não tem um peso. Não tem nada. Só o anzol. Um barra zero. Pra minhoca artificial. Beleza? Aí tirei da boca. Tá aqui mesmo hein Michel. Michel. Você falou. Tá falado. Vamos velho. Bem aqui ou mais pra frente? É isso. Esse barranquinho aí. É o pocinho deles. É mesmo. Tá aqui o bicho. Michel falou e tá falado. E bom hein cara. Vamos voltar pra trás aqui. Pra não matar o pesqueiro. E a água limpou. A maré encheu. A água limpou. Tá a vantagem desse caiaque. Olha. Padrãozão aqui hein. Camarão de olho azul. Cor de Campari. Vamos ver se o próximo arremesso ele vai pegar. Trocar de vara. Tem uma aqui pronta. Vantagem desse caiaque. Você tem os suportes aqui ó. Aquela varinha bem fininha. Aqui o bicho viu. É só pegar o jeito. Aguarda e ninguém me segura mais. Acho que até vou encostar o caiaque e pescar de pé. Olha. Olha o tamanho. Opa. Só bicho bom hein. Pra ser perva. Só baita. Gente que divertido. Vocês já viram a quantidade de roubala que nós já pegamos? É sem parar meu. Mas é o material certo. Tá com uma vara mais dura. Ele tamanhoso. A maré tá parada. Então eu sempre trago uma vara. Semi rápida. Pra moderada. Bem equilibrada. Essa aqui é uma vara um protótipo que nós estamos desenvolvendo aí. Depois no nosso quadro top técnico nós vamos falar dessas varas. Pesca dinâmica. Pesca dinâmica. Pesca dinâmica. Pesca dinâmica. Pesca dinâmica. Só tô de olho no visual. Mais um. Brincadeira. Agora é hora do bicho grande. É um atrás do outro. Sem parar. Pesca dinâmica. Olha só. Olha só. Ó o robado. Aqui tem pesca. Aqui tem pesca. Aqui tem pesca todo dia pra você. Só quem não pesca. Dá pra ver. Vamos ver se pegar mais um. Só quem não pesca não tem tempo pra viver. Fique prestando atenção na linha. Falar pro Diego que fique prestando atenção na linha lá. Vocês vão ver que a linha vai correr. Pesca dinâmica. Já correu. Mais um menino. É. Sem parar gente. E vem pescar aqui com a gente. Cuidar da natureza é importante pra sua mente. Sobria para foda e grite alto. Tá aqui o bicho. Tá aqui o bicho. Tá aqui o bicho. Gente se quisesse pega sem roubá-lo aqui ó. Vocês estão vendo sem cortes. Tem um cardume ali gente. Não cai nem no fundo. Esperar a linha esticar. Toquinho de leve. É aquilo que o Michel falou. Maré mexeu. Maré mexeu. O bicho pegou. Já que tá bom demais ó. Gente tem um cardume aqui ó. Sabe o que tá acontecendo? Não consegue cair no fundo. Começa a bater nas costas do peixe. E tanto peixe que tem ali ó. Olha lá. Olha aqui. É piada gente. Isso é pescaria em Cananeia com guia Michel Chiló. É uma fábrica de peixe. Joga ali. Produção em série. Já pegou. Então depois dessa gente. Vamos pedir o nosso intervalo de comerciais. Quem sabe para chuva a gente já pesca com microfone normal. Não. Não vou pedir porque escapou. Vamos de novo. Bateu. Já pegou. Vamos para o nosso intervalo de comerciais. E depois a gente volta com o som aí. Normal. Porque tava chovendo. Esse aqui é pequeninho. Vai pra vida. Pesca dinâmica na TV. Oferecimento. Búfalo. Nesta marca você pode confiar. Empresa 100% Brasil. Torne o sonho da sua pescaria uma realidade. Hobby Pesca. Avenida Getúlio Vargas 675. Ou pelo site pesca.com.br. Na loja que mais vende rabetas horizontais e verticais no Brasil. A Proposto. Que vocês já conhecem. Vocês lembram da promoção do motor 6 cavalos? Pois é. A Proposto está tão feliz com você que agora aumentou a potência. O motor Búfalo agora é 6,5 com a rabeta Proposto. Quanto que tá na oferta? Mudou a potência, mas o preço continua o mesmo pra você, amigo cliente. Em 10 pagamentos de R$145,80 você leva esse super motor Búfalo. E à vista, amigo, você também tem desconto. R$1.305,90. Não perca essa oportunidade. Pra você de todo local do Brasil, pode comprar através do site proposto.com.br. E pra você que mora na Grande Curitiba, qual que é o endereço? O Dr. Carvalho Chaves, número 534, no bairro Parolin. Lembrou de rabetas? Lembrou da Proposto. O telefone é o 3332-2754. Bom gente, então pra encerrar o programa. Coloquei um gig head aí, deve ter umas 3 gramas. Camarão mini, verde limão. Snap pequeno, só que agora mudei o material. Uma varinha de 12 libras. Também é um protótipo, né? Da série está aqui o bicho. Essa vara estou com uma linha 10 milímetros. Flu Carbon 42, poderia ser 37. Uma caetilha média pra pequena. Vamos jogar lá no pocinho. Ó, bem sensível. Então vocês viram aí pescando até 100 gig heads. Só o camarãozinho. Só que a maré agora parou mais ainda. Então acho que o peixe afundou. Até os porvinhos deram uma trégua agora. E o peixe já não está tão ativo. Vamos deixar afundar um pouquinho aqui, ó. Eu estou pescando então agora no visual da linha. E também na sensibilidade do sensor grip aqui. Material bem equilibrado, ó. Deu uma batidinha. Aqui está dando muita rosca. Vou jogar um pouquinho pra frente aqui, ó. Vamos deixar cair no fundo. A maré praticamente está parada. Um gig head também de 3, 4 gramas. Ó, já pegou. Opa! Vamos ver se entra em céu com um bom robalo, ó. Olha! E acho que é bom, hein? Acho que é o maior do dia. Maior do dia. Está no poço aqui, ó. O maré parada, parada, parada. Minha lagoa de mistérios e encantos. Solto o meu canto pra saudar. Então está aqui o pé. Padrão. Mas é um bonzinho. Padrão cananéia aqui. Tá bom, gente. Então com esse robalo. Nós vamos encerrando o nosso programa. Deixa eu tirar o camarão da boca dele. Ai, 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 ai. Ele deu um tom e foi pra vida. Então, quero agradecer ao nosso guia aí. Que nos prestou esse serviço de barco de apoio. Também você pode vir com o caiaque. Ele traz você nos pesqueiros. Michel Chiló. O telefone está aqui embaixo. Também recomendo que você venha pescar de caiaque. Caiaque é tudo de bom. Você pesca quase no mesmo plano da água. Você tem uma integração melhor com a natureza. Você aproveita melhor os pesqueiros. É bom pra saúde. Você faz bastante exercício. Ou remando e pedalando. E principalmente, é uma pesca bem econômica. Você vai contribuir para o meio ambiente. O teu combustível vai ser feijão. É isso aí. Obrigado pela audiência. E até a próxima. Aqui no seu programa de pesca. O Pesca Dinâmica. Que sempre procura mostrar a realidade de pescarias. Oferecimento. Búfalo. Nesta marca, você pode confiar. Empresa 100% Brasil. Aquaforte. O nome forte em materiais elétricos, hidráulicos e prevenção contra incêndio. Hobby Pesca. Pediu, chegou. Acesse pesca.com.br.